Para incentivar os demais, vamos começar incentivando. Senhor Presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores parlamentares, galeria, imprensa que acompanha os nossos trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, internautas, telespectadores que acompanham os nossos trabalhos, pela TV Assembleia, nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado. Senhoras e senhores, hoje na Comissão de Segurança da Assembleia, nós recebemos a comissão de aprovados no último concurso da Polícia Militar em 2012. Na última quarta-feira, recebemos os aprovados no último concurso da Polícia Civil. Então, na última quarta-feira, os aprovados no concurso da Polícia Civil. Hoje, na Comissão de Segurança, os aprovados no último concurso da Polícia Militar. E nessas duas reuniões da Comissão de Segurança, na reunião de quarta-feira passada, na reunião de hoje, bastante proveitosa e com a participação dos membros da comissão, nós tivemos alguns encaminhamentos importantes. E participaram da reunião hoje, deputado Cabo Campos, presidente da comissão, deputado Júnior Verde, vice-presidente da comissão, deputado Souza Neto, estavam presentes na Comissão de Segurança na manhã de hoje. E dos encaminhamentos que nós tivemos, nós tivemos aí apontando para a necessidade de uma indicação e de um requerimento. Solitando ao governo do Estado e à Secretaria de Segurança Pública, detalhadamente as informações sobre o curso de formação, como está o curso de formação e a possibilidade da convocação de mais excedentes para a realização do curso de formação, bem como já o término do curso de formação para os que já foram convocados no primeiro semestre, para que eles possam já ir às ruas. E também um outro documento assinado por toda a comissão e a solicitação da comissão para que os demais deputados possam assinar, possam subscrever, para que o documento da comissão de segurança tenha força, para que o documento da comissão de segurança possa chegar até o secretário de segurança do Estado e ao governador Flavio Dino, com um anseio maior, com um anseio não só da comissão de segurança, como também o anseio dos demais parlamentares, dos demais pares. Então nós temos esses dois encaminhamentos. Nos próximos dias nós estaremos colocando a apreciação de todos vocês, para que vossas excelências possam subscrever também a documentação. Então fica aqui nosso registro da reunião hoje da comissão de segurança da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Faço referência também a uma publicação no Twitter ontem do governador Flavio Dino para a nomeação de mais delegados. Então parabenizar o governador Flavio Dino, parabenizar a secretária de segurança pública do Estado do Maranhão para a convocação de mais delegados. E aí fica também, aproveitando essa decisão do governador Flavio Dino em convocar mais delegados, fica também, mais uma vez, o nosso apelo para que o governador Flavio Dino possa também nomear os peritos. Na verdade nós temos poucos peritos, só temos sete peritos que estão aptos, que estão prontos para serem nomeados. Então fica na manhã de hoje o nosso apelo também ao governador Flavio Dino para que ele possa nomear os peritos e também a convocação para o curso de formação dos demais investigadores. de 173 investigadores que nós temos aptos para o curso de formação já foi feita a convocação de 50. Então nós temos ainda a possibilidade de 123 investigadores aprovados no último concurso que estão aptos para a realização do curso de formação. Então aproveito a oportunidade, estamos falando de segurança pública, da reunião hoje com os excedentes da Polícia Militar para parabenizar o governador Flavio Dino pela nomeação dos delegados e ao mesmo tempo fazer a solicitação ao governador Flavio Dino pela nomeação dos peritos para o curso de formação dos investigadores. Nós temos 123 aguardando o curso de formação e também dos excedentes da Polícia Militar tanto para o curso de formação e a possibilidade de uma nova convocação. Nós compreendemos que a realização do concurso público é de suma importância como foi anunciado pelo governador Flavio Dino em campanha que iria dobrar o efetivo da Polícia Militar. No entanto nós temos candidatos aprovados no último concurso já estão no meio do caminho, já tem todas as possibilidades inclusive são menos onerosos para o Estado que a realização do concurso público propriamente dito. Então compreendemos as dificuldades porque passam o país, o Estado do Maranhão mas também chamamos a atenção e a compreensão e a sensibilidade do governador do Estado e da Secretaria de Segurança Pública para os candidatos aprovados excedentes. tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil. Alguns na verdade são excedentes e outros são remanescentes do último concurso e aguardando a nomeação. É o que tem para o momento, senhor presidente. Que Deus abençoe a todos.